Eu tô indignado! Ah! Eu não aguento mais! Eu não fui, Sarah. Sarah, você não sabe o que eu tô falando. Chega! Me bota no paredão! Eu quero sair! Chega! Chega! Mas não foi pra mim, meu amor! Assuma! Assuma o que você falou! Eu tô assumindo! Assuma! Seja uma mulher! Bota no seu peito! Eu bato no peito e diga! Só que eu não posso fazer esse barrago aí, não! Você muda! Você muda as coisas! Você e outras pessoas aqui, você...